O Brasil no Congresso dos Estados Unidos. O Partido Democrata americano conseguiu, por enquanto, adiar a audiência que falaria do sistema totalitário do judiciário brasileiro. Um veto, infelizmente, foi imposto pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos. O presidente da comissão, que é republicano, tinha convidado brasileiros, jornalistas e políticos para falarem em Washington sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Mesmo com esse boicote desse vice-presidente da comissão, alguns parlamentares brasileiros viajaram para os Estados Unidos. Eles terão encontros com deputados americanos para denunciar as agressões do judiciário contra a democracia brasileira. Daqui a pouquinho, o deputado Ricardo Salles, que iria aos Estados Unidos participar dessa audiência, inclusive chegou a cancelar a participação dele aqui no 4x4, porque estaria a caminho de Washington. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa audiência. Mas vou começar por você, Costa. Essa tentativa democrata de barrar essa audiência, por que isso? Porque é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo. E a gente tem esperança de que isso seja um veto temporário e que a gente tenha, finalmente, essa audiência. Sem dúvida, Lacombe. Eu acabei de cancelar a minha passagem. Eu estava também indo amanhã e eu cancelei porque eu vou aguardar uma nova tentativa de ter essa audiência. Tem que ser, talvez, de forma mais discreta, na surdina, para não gerar essa reação toda. Agora, em primeiro lugar, é normal eventualmente cancelar uma outra audiência. Agora, dessa vez, o que aconteceu foi pressão, principalmente por um sujeito bem radical do Partido Democrata, e é uma realidade, infelizmente, cada vez mais comum, a radicalização do Partido Democrata. Vem justamente de alguém do distrito lá em Massachusetts, que tem uma comunidade brasileira muito grande, e deve ser mais um desses aí na conta do Jorge Soros, a turma que escuta o Foro de São Paulo, o Soros, e quer levar essa agenda de radicalização adiante. Eles sequer aceitam, como a gente viu aí, debater o assunto, ouvir congressistas brasileiros que estariam vindo, e alguns mantiveram a viagem, para explicar o que está acontecendo com o Brasil. Eles não querem os fatos, eles não querem o debate livre, eles querem apenas as narrativas. E nessas narrativas pré-concebidas, não cabem verdades incômodas. Não cabe, por exemplo, alguém denunciar o evidente arbítrio que estamos vivendo no país, o abuso de poder por parte de alguns ministros do STF, algumas prisões arbitrárias, autorização de busca e apreensão pela Polícia Federal com base em nada. Isso confessado, né? Vamos ver se realmente ele é limpo e não tem absolutamente nada. Isso não existe nos Estados Unidos. A reação vem pela enorme repercussão que teve a entrevista do Paulo Figueiredo e do deputado Eduardo Bolsonaro ao Tucker Carlson. E o Tucker Carlson não acreditava, ele ficava incrédulo com algumas coisas que os dois entrevistados expuseram ali. E é isso que a turma democrata quer evitar num ano eleitoral, acima de tudo. Vamos lembrar aqui que o Joe Biden fez uma forcinha para o criminoso, o ladrão voltar à cena do crime, como diria Alckmin. Ele chegou a usar aparatos do Estado e tudo para dar uma intimidada. Ele falou, ó, espero que ocorra tudo limpo e limpo para a visão democrata. Não é exatamente o conceito que nós temos de lisura e transparência. Ele deu um recado. E agora ele está vendo a radicalização do próprio Lula, defendendo cada vez mais atrocidades, até o Hamas contra Israel. O Biden está numa posição delicada, porque é ano eleitoral, ele precisa acenar para essa base radical. Então ele também fica na retórica, usando algumas palavras, espero que Israel não ultrapasse limites. A linha vermelha, 30 mil mortes de civis é inaceitável. aceitando a valor de face o Ministério da Saúde da Faixa de Gás, ou seja, o próprio Hamas. Ele precisa acenar para essa base radical. Ao mesmo tempo, ele vai perdendo popularidade perante a população, que não aceita essa radicalização. Então o Biden tem um incômodo. Ele meio que apoiou esse cara aí que é amigo da China, esse cara aí que está se aproximando do Putin. E isso é um problema para a eleição dele. E aí vai lá, a turma democrata faz esse conchavo, essa pressão, para impedir então que se debata a questão do que está acontecendo no Brasil. Porque, Lacombe, eu posso dizer uma coisa, espero que a Ana tenha a mesma opinião, mas se ela não tiver, claro, ela traz a dela. Mas a minha percepção é de que a mídia mainstream americana trata o Brasil hoje como uma coisa, digamos assim, normalização total e o Lula com umas falas incômodas. Umas gafes, uns deslizes, uma sinalização preocupante. Mas se você realmente perguntar se eles entendem o que está acontecendo com o Brasil em termos de arbítrio, abuso de poder e tudo mais, que a gente denuncia todo domingo aqui, eles não fazem a menor ideia. A audiência era para isso. E eles tentaram calar, porque, como bons esquerdistas que são, eles odeiam o debate e a transparência. Ana, a gente vai falar daqui a pouquinho também da escolha dos presidentes das comissões da Câmara nos deputados. E tem alguma relação, que é aquela história democracia é quando eu mando. Então você tem o partido democrata contra a democracia, contra o debate, que no fim das contas é a base da democracia. O partido democrata, o velho partido democrata de Bill Clinton, por exemplo, acho que Bill Clinton foi o último social-democrata, foi o último tucano, digamos assim, da política americana. Hoje o partido democrata é um partido de extrema esquerda, como o Constantino colocou. é um partido que precisa subir em cima do muro e fazer o discurso para a base extremista, dizendo que Israel não pode passar dos limites. Imagina, o antigo partido democrata, mesmo sendo uma social-democracia, jamais, jamais faria isso. Logo depois, quando entrou Obama, aí destrambelhou de vez, eles partiram para a extrema esquerda. Depois do cancelamento dessa comissão, eu entrei em contato com algumas pessoas do Partido Republicano, dois ex-assessores do Ronald Reagan, que são bastante influentes ainda no Partido Republicano, e perguntei, o que aconteceu? Foi a entrevista do Tucker. O que está acontecendo? Por que esse cancelamento? E como o Constantino disse, há cancelamentos toda hora de comissões. Mas pelo que eles me explicaram, Lacombe, Consta e Salles, foi o pacote. Teve a entrevista do Tucker, sim, mas o pacote Lula vem deixando os republicanos bastante preocupados com o destino do Brasil, que é uma nação muito importante para os americanos na América do Sul. Ou seja, começa lá atrás, com os navios iranianos atracando no porto do Rio de Janeiro. O Ted Cruz, o senador Ted Cruz, foi até uma das comissões do Senado. Primeiro, ele fez uma declaração oficial do gabinete dele, escrita, nós já falamos aqui, lemos essa declaração, parte dela. Uma declaração dizendo, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Dois navios de guerra iranianos que são sancionados pelo governo dos Estados Unidos, independentemente se o presidente é republicano ou democrata, os navios estão sancionados pelo departamento de defesa e eles estão atracados no porto do Rio de Janeiro. E ficou por isso mesmo. Depois, uma general, também numa entrevista que nós já mostramos aqui, levantou o nome do Lula e a preocupação de parte dos militares americanos com essas relações nada republicanas com os amigos totalitários do Lula. Claro que agora, a última fala do Lula, comparando Israel com o Holocausto, dizendo que o que Israel faz, que é considerado pela grande maioria dos americanos, uma legítima defesa diante da atrocidade, da barbárie que aconteceu no 7 de outubro. Então, e agora, mais uma vez, a semana passada, também, um dos líderes do Hezbollah, depois da cartinha de agradecimento do Lula, um dos líderes do Hezbollah, também agradecendo o presidente Lula. Então, essa amizade com o Irã preocupa demais os Estados Unidos, porque é exatamente o Irã que financia o Hezbollah. O pacote todo está deixando os americanos sérios, de cabelo em pé e preocupadíssimos. Então, parece que, apesar da comissão ter sido cancelada, o senador Ted Cruz está pensando em fazer mais uma declaração oficial se o Lula receber mais uma vez o Maduro, como recebeu anteriormente, agora, recentemente, com honras de chefe de Estado. Ou seja, o Brasil do lado completamente errado da história. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os grandes amigos do Lula, do tipo Nicolás Maduro, Daniel Ortega, que durante a campanha eleitoral era proibido falar dessa ligação do Lula com esses ditadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Deputado Ricardo Salles, o senhor estava a caminho dos Estados Unidos e, infelizmente, essa audiência acabou sendo cancelada. Bom, pessoal, mais uma vez, falando para quem ainda não viu, estou viajando e, por isso, está essa imagem horrível, áudio horrível. Esse não é o meu PC que tem uma qualidade maior, mas é um notebook. Apesar de não estar bom, é um notebook bem forte, mas eu não consigo configurar tudo que precisa ser configurado aqui, com esse tipo de coisa aí. Sou bem, bem fraco mesmo, mas dá para a gente postar um vídeo aqui, né, pessoal? Está dando para entender aí as partes principais. Estão com muito medo, né, dessa denúncia, senão os pauzinhos, acredito que não teriam sido mexidos. Tenho um pouco assim de um achismo de que esses pauzinhos para serem mexidos foram mandados daqui para lá. Alguém mandou um recadinho, ó, tem como mexer esse pauzinho aí para a gente? Ah, não, beleza, tem como, né? Pelo menos é o meu achismo, né? Acho que acho que esse pauzinho foi mexido daqui para lá, saiu daqui para lá para tentar adiar ou mesmo cancelar essa tal reunião aí que poderia acontecer, né? Tomara que tenha outra oportunidade e que ela aconteça, porque esse é o negócio que está acontecendo no Brasil é sério e o mundo precisa saber do que está acontecendo aqui e tomara que isso consiga gerar alguma coisa, né? Tomara que isso gere algo. É uma ação, tomara que gere alguma reação, como diz a teoria, né? Toda ação gera uma reação, tomara que gere uma reação no sentido bom aí para o nosso país e a esquerda, né? Perdendo mais uma vez aí, eles são assim, pessoal. Eles entram no poder com um discurso, um discurso para a minoria, para as pessoas fracas mentalmente, né? é porque e quem enfraquece essas pessoas eu nem culpo elas porque quem enfraquece elas é a televisão e a própria política, né? Porque a política patrocina as propagandas, os políticos patrocina tudo, né? Tudo, tudo. da base da escola ali a gente já vê como são os professores, né? A gente já vê ali como que os professores agem na sala de aula. Escolas estão transformadas em algo que é coisa de louco mesmo. E lá em Portugal é partido de direita conquista vitória histórica em Portugal, né? Então mais um que perdeu lá agora é menos um que o Barbudinho vai ter porque com o que estava lá aquele jornalista até ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada do jornalista que foi detido aqui no Brasil. Por quê? Porque quem estava no poder lá era o canhoto canhoto amiguinho do Barbudinho. Agora provavelmente Barbudinho está proibido de ir a Portugal, né? Segundo aquele parlamentar que falou lá. Vamos ver se isso vai manter, né? Barbudinho proibido de ir a Portugal. É mais um proibido ao amiguinho dele aqui, ó. Lula revoltante. Lula vê principal opositora de abacate madurecida como uma mulher choradeira e ditador morrer ai, ai. É complicado, né? É muito complicado a gente ter que ver, ouvir tudo isso aqui que vem sendo dito por esse cidadão. O mais triste é que tem milhares, centenas e milhares de pessoas que morrem de amor por ele. falam que ele deu a casa pra essas pessoas, falam que ele deu o carro. Falei, poxa, onde que eu tava, né? Porque eu vi isso, eu vi o governo dele da estocadora de vento lá, 30% de 30%, né? E ninguém me deu nada, né? Se eu comprei alguma coisa, se eu consegui, foi comprado trabalho, trabalho raladíssimo, e essas pessoas que falam, não, mas eu ganhei uma casa, eu falei, eu não ganhei nada, não consegui nada, né? Eu achava que vocês tinham trabalhado também e comprado. Ah, mas foi, ah, então não foi ele que deu, né? Ele deu, ele rebentou com bancos, rebentou com um monte de coisa, e por que essas pessoas não conseguiram comprar, ele deu crédito, enganou, é o que faz, engana, enganou, as pessoas, dando crédito para elas, ficaram com nome sujo, tiveram o carro, ou alguns, a sua casa que tentou comprar, a sua não, né? Financiar em 360 anos, lá, acabou não conseguindo pagar, o banco veio, tomou, de todo mundo, ficaram todos com nome sujo, com nome sujo, e o barbudinho foi parar no chilindró, e hoje está solto, enganando mais uma vez, as pessoas, que ele, em um vídeo, ele mesmo falou, eu já estou muito velho, eu não vou enganar o povo mais uma vez, é papo furado, né? Acabou enganando o povo mais uma vez, o povo acreditou, e até hoje a picanha e nem a cervejinha chegou, né gente? gost sorprendido e nem a este a picanha que man .